No capítulo de hoje e em diante, veremos leis civis e criminais. Essas leis eram importantes para a ordem e a estabilidade da sociedade. O povo de Deus tinha uma responsabilidade para com as pessoas individuais e também com a sociedade. Os versos 1 a 11, que eu quero destacar no meu comentário hoje, falam da escravidão. Por que Jeová permitiu escravidão em seu povo e apenas regulamentou e não extinguiu? Devemos entender que a escravidão entre os hebreus não era como aquela praticada pelos gentios, mas era um remédio emergente, emergencial para a pobreza em uma economia como aquela, daquele tempo e daquela nação em formação. Observe alguns princípios interessantes. A escravidão forçada era punida pela lei mosaica. A pena de morte estipulada para aqueles que capturassem uma pessoa nos mostra a gravidade atribuída por Deus a essa falha. A escravidão hebraica era um remédio para a miséria. Um homem poderia se entregar em pagamento de uma dívida que ele não poderia pagar. Um homem poderia vender-se voluntariamente quando não tivesse meios para subsistir. Bom, também podemos notar que a escravidão hebraica era benigna, vantajosa para os necessitados. Por exemplo, um escravo tinha direitos humanos como os outros e a lei fazia respeitar esses direitos. Outra coisa, a escravidão não durava mais de seis anos. Além disso, um escravo era como a família do mestre. Uma escrava poderia eventualmente se casar com um membro da família livre do sexo masculino. Além disso, um escravo poderia continuar sujeito voluntariamente por amor ao seu mestre. Amigos, quando olhamos para o assunto deste ângulo, nós vemos que a escravidão hebraica é uma evidência do cuidado que Deus tinha por seu povo. Na nova terra não haverá qualquer tipo de injustiça social como as do passado e as que existem hoje. Vamos nos preparar para essa sociedade perfeita que será governada pelo próprio Deus. Bênçãos do Pai Celestial para você. Bênçãos do Pai Celestial para você.